É no momento de decisão que o destino de uma pessoa é traçado. Vou dar um exemplo. Se tiver uma pessoa que é fumante e uma pessoa não fumante, troca só a forma de pensar das duas. Aqui é fumante, deixa de ser fumante. E aqui não é fumante, se torna fumante. Você só trocou a forma de pensar. Ou pega uma pessoa obesa, troca só a forma de pensar. Você vai ver que o futuro dela, a que não era obesa se torna obesa e a que era obesa não se torna mais. Isso também vale pra dinheiro, isso também vale pra relacionamento. Muita gente diz, eu tenho o dedo podre. Olha o que você tá fazendo. Olha as suas crenças. Porque isso denuncia os seus resultados. Isso é muito interessante. Muita gente acha que problema de dinheiro se resolve com dinheiro. Problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Problema de dinheiro se resolve com mudança de forma de pensar. Se você pegar uma pessoa que tá no nível 1 e colocar ela no nível 10, ela dá um jeito de voltar pro nível 1. 80% das pessoas que ganham loteria voltam a um estado que tava ou a um estado pior do que tava. Ou seja, se você pega uma pessoa que tá no nível 1 e põe no nível 10, ela não tá pronta ainda pra lidar com as ações que precisam ser feitas no nível 10. Porque ações diferentes precisam ser feitas. Ou seja, imagina se eu desse na mão de uma pessoa que nunca gerenciou uma empresa e desse 10 mil funcionários pra ela gerenciar. Como ela ia fazer isso? Ou seja, tá aqui, tá na forma de pensamento. Se você muda a forma de pensar, consequentemente, as ações mudam, consequentemente, os resultados mudam. E a gente tem que pensar, olhar pro longo prazo. Lembra o exemplo que eu dei do parar de fumar? Imagina, você pode tomar essa decisão agora e transformar a sua vida agora. Imagina que tem dois caminhos. O caminho A e o caminho B. Vamos começar pelo caminho A. Um caminho de boas coisas. Você olha pro seu futuro e vê que você tá com uma vida mais próspera, você economizou, você tem mais renda financeira, porque você não fumou, seu hálito tá melhor, seus dentes são mais brancos, sua autoestima melhorou porque você tomou uma decisão e fez isso acontecer, a sua saúde tá melhor, sua disposição tá melhor, você tá muito melhor com você mesmo. Isso tá influenciando o seu filho com boas ações, isso tá influenciando a sua esposa, isso tá influenciando o mundo inteiro a se tornar um lugar melhor. Isso tá influenciando quem você é. E do outro lado, você olha um outro caminho, onde você tá sendo a má influência pro seu filho, pra sua filha, onde você tá sendo a má influência pras pessoas, pras outras crianças, pros outros adultos, onde você tá destruindo a sua vida, onde você vai viver uma vida mais curta, onde você vai aumentar a probabilidade de se adoecer, onde você vai, todos os dias, é como se você estivesse tomando veneno e achando que isso tá bom pra você. Onde você olha, a sua disposição tá lá embaixo, sua saúde tá lá embaixo, seu pulmão não tá funcionando direito, você olha o seu futuro e vê cada dia mais a sua vida se deteriorando. Ou seja, você tá decidindo nesse segundo qual caminho que você vai escolher. Isso vai pra qualquer área da vida. Você tem a opção, eu vou aqui pro caminho B pra destruir a minha vida, ou eu vou pro caminho A pra construir a vida que eu realmente desejo, pra construir realmente aquela vida que eu sonho. E como que você faz isso? Para e começa a pensar por 15 segundos, antes de tomar qualquer decisão. Quando você for comer um alimento que não te faz bem, pensa por 15 segundos. Eu quero a vida extraordinária ou a vida de lixo? Quando você for fumar um cigarro, você pensa por 15 segundos. Eu quero a vida extraordinária ou a vida de lixo? Isso vai te ajudar a construir um ano melhor.